Olá, que o tremendo Deus de Israel, o Deus que é sempre bondoso, infinito amor e grande em misericórdia, visite agora toda sua vida e família, e cubra todos vocês com infinitas bênçãos de saúde, libertação, caminhos abertos, fartura e muita paz. Hoje nós vamos fazer uma oração muito especial para pedir perdão ao nosso Deus por todos os erros ou pecados que você tenha cometido. Vamos clamar muito forte para que o Deus Todo-Poderoso perdoe e apague da sua história todo sentimento ruim, coração pesado ou culpa que você tem carregado hoje na sua vida. Antes da nossa oração, eu peço que você inscreva-se no nosso canal e clique agora no botão gostei. Quando você clica em gostei, você mostra a sua gratidão, apoia o nosso trabalho e mostra para o Youtube que esse conteúdo é importante para você. Aproveite também para deixar o seu pedido de oração ou testemunho nos comentários. Vamos sim orar ainda hoje por todas as suas intenções e necessidades. Se você ainda não é uma patrocinadora ou patrocinador especial dessa obra, por favor, se Deus tocou no seu coração, clique agora no botão seja membro. Gratidão eterna e muitas bênçãos para você, minha amada amiga e meu amigo querido. É muito bom ter sempre a sua amizade e companhia aqui no canal. Você é muito importante para nós. Agora respire bem fundo, coloque a sua mão no seu coração e vamos falar com o Senhor Deus. Vamos pedir ao nosso Deus Altíssimo que ele perdoe todos os seus erros e pecados e faça do seu coração, do seu corpo, do seu espírito e em todas as áreas da sua vida uma pessoa mais branca que a neve. Vamos orar. Pai amado, a sua palavra nos revela que, se confessarmos os nossos pecados a ti, o Senhor cumprirá a sua promessa, perdoará os nossos pecados e nos limpará de todos os erros e maldades. Diante disso, meu Deus Todo Poderoso, no nome do Senhor Jesus, hoje eu me coloco na sua divina presença para orar por essa pessoa querida que agora está me ouvindo. Pai amado, essa pessoa, meu Deus, tem vivido hoje com o coração e espírito dela apertados por causa dos muitos sentimentos de culpa que ela tem carregado. Sentimentos ruins e negativos que apareceram como consequência de falhas, pecados, coisas e atitudes erradas do passado. Ó meu Deus Altíssimo, essa pessoa que com toda fé e humildade agora está orando comigo, meu Pai. Ela não está tendo paz e confiança diante do Senhor porque esses sentimentos de culpa vivem me oprimindo e causando distância entre ela e ti. Sendo assim, meu Pai amado, com toda dependência e gratidão eu te peço, meu Deus querido, tenha piedade dessa pessoa que agora está orando comigo e perdoe todos os erros e pecados que ela tenha cometido no passado ou no presente. Pai querido, por favor, com toda humildade eu te peço, não olhe somente para as falhas e erros que essa pessoa querida tenha cometido. Mas olhe sim, meu Deus, para a fé, para o amor a ti e para a grande vontade que essa sua filha ou que esse seu filho tem de fazer o que é certo e de andar nos seus abençoados caminhos. Toque forte hoje, meu Pai amado, e pelo nome e pelo sangue purificador e libertador do Senhor Jesus, perdoe e apague poderosamente da vida dessa pessoa totalmente arrependida, meu Deus. Todo tipo de sentimento de culpa e tudo aquilo que estava fazendo ela se distanciar ou sentir de alguma forma que ela não era digna de estar na sua presença e no seu amor. Sim meu Pai querido, por favor, limpe agora da vida dessa pessoa amada todo tipo de maldade, erro e pecado e faça com que ela a partir de hoje tenha um espírito e vida mais brancos que a neve e muita paz, liberdade e confiança diante de ti. Meu Deus e meu tudo, com toda fé e humildade é o que te pedimos e com toda gratidão já te agradecemos pelo Senhor ter ouvido e ter atendido poderosamente a nossa humilde oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, amém e graças a Deus. Glórias a Deus! Se você orou comigo agora com toda sua fé, escreva aqui embaixo nos comentários. Gratidão meu Deus Todo Poderoso, por ter perdoado e apagado completamente todos os meus erros e pecados. Clique agora em gostei e tome posse dessa oração para toda a sua vida. Aproveite também para deixar o seu pedido de oração nos comentários. Vamos orar ainda hoje e vamos agradecer ao Deus Todo Poderoso pelo misericordioso e amoroso perdão que ele já derramou sobre toda a sua vida, coração e espírito. Venha você também fazer parte da nossa obra de evangelização e apoio espiritual, tornando-se um membro abençoado do nosso canal, clicando agora no botão Seja Membro. E seja também uma missionária ou missionário da Palavra de Deus na vida dos seus amigos, amigas e familiares. Compartilhe agora essa oração com todos os seus contatos nas redes sociais e também com aquela pessoa que você sabe que está com o coração ou com a vida dela muito pesados, sem paz espiritual, se sentindo muito culpada ou culpado, e que, por causa dos erros e pecados do passado, se acha hoje uma pessoa completamente indigna de estar na presença de Deus. Clique aqui no canto superior direito do vídeo, para você ouvir também, essa oração muito forte e poderosa, para fazer os inimigos e todo o mal que está agindo na sua vida, cair imediatamente por terra e sair em completa retirada de todos os seus caminhos e áreas da sua vida.